rapaziada olha quem tá entrando na nave vai lá mano rapaziada hoje o vídeo mano você já tá ligado no título eu quase me liga aí só pra vocês verem o barulho ó não tem barulho nenhum as pinho foi original da aceleradinha é não tá do meu agrado não vou fazer o seguinte bora deixar esse bagulho salcão foi para você que não me conhece eu sou Thiago Reis e seja bem vindo a mais um vídeo galera estamos aqui na tom que moto esporte e hoje a gente trouxe a bmw conversível 428 para fazer mano deixar o bagulho salcando mano é isso mesmo rapaziada hoje essa belezinha vai ficar só o cano tá ligado quando eu comprei achei que esse carro tava com um dom pipe tá mas esse carro ele não tem dom pipe ele tem um escape esportivo porém ele está com um catalisador por isso que ele não faz tão barulho é gostosa a troca de marcha dele aquelas estralada mas o carro ainda não tem dom pai tá ligado então assim eu tô pensando tá se a gente coloca um pai porque é um pouco caro tá esse escape mas eu acho que daria muita diferença tá ligado e para eu poder ganhar dos moleque no carro com racha eu tenho que colocar tá ligado então assim comenta aqui embaixo você acha que seria legal a gente mano colocar um dom pipe no meu carro mano olha só o bagulho descendo aí eu sou apaixonado nesse carro velho o bagulho vindo mano é muito linda demais velho olha isso ó nossa pode vir espinho a moleque agora que eu quero ver esse negócio mano mano os cara tá aqui dentro aqui é mapeando já o carro aqui não para mano tá lotado lotado de carro eu vou ficar lá espinho para você não derrubar o carro no chão olha galera ele tem que colocar ele nessa plataforma aqui tá ligado aí vem reta agora vem retinho pode vir um pouquinho aí dormiu rapaziada pronto chegamos no subsolo rapaziada onde se encontra o escape eu tava muito curioso para ver porque eu não tinha visto esse escape ainda nem esquentou tanto bom vamos lá esperar o spin descer vamos analisar aqui espinho isso aqui é um que tá aqui é não é não é né não né é original tá com o catalisador tudo originalzinho e para a gente deixar isso ao cano mano porque pelo amor de Deus o tamanho do escape aonde que vai sair isso aqui para ele ficar só o cano aqui sai aqui isso aqui inteiro sai fora meu Deus do céu pois é praticamente não vai arrancar o escape inteiro vai arrancar tudo deixar é só o cano definitivamente só o rosto deixa eu te falar se eu colocar o dom pipe muda muita força do carro vai mudar um pouco eu vou deixar essa cara só o cano é assim quando você colocar o dom pipe a gente vai fazer a reprogramação então a diferença vai ser bem grande eu teria que remapear se eu colocar e não remapear eu não vou ver tanta diferença não ganha bem pouquinho tá vendo galera ou seja tem projeto novo então aí eu vou deixar de falar o escape eu consigo comprar esse escape ele direto inteiro ele assim dom pipe inteiro assim existe isso é muito caro não posso falar o preço é mas o que uns 4 5 e fica melhor ou é bom só colocar o pedacinho mesmo e só para o pessoal entender entender mesmo não é fica melhor né cara fica melhor um pouco né mas enfim se eu colocar o dom pipe que é o tradicional todo mundo faz com o meu escape também vai ficar bom vai então vai né então fechou molecada então seguinte vou deixar o espinho trabalhar que eu não sei se vai dar muito trabalho você tirar esse escape aqui mas de qualquer forma a gente vai acompanhando e vamos filmando aqui fechou bom então quem pediu aí ó tá nos comentários não foi tanta gente bom assim não dá para ler todos os comentários mas já teve gente que começou pedir tá ligado Thiago deixa bem só o cano para a gente ver e mano a gente vai ver isso aqui junto eu vou gravar ficar nervoso rapaziada estamos aqui ó na luta o bagulho tá louco aqui ó estamos tentando desmontar basicamente já saiu vamos ter que só soltar esse suporte que é gigante ó aqui já saiu ó tá vendo ó só que eu acho que não vai ter que soltar esse aqui também eu não vou perder no caminho ou eu jogo uma abraçadeirinha aqui ó mas olha o tamanho galera olha o tamanho do escape que tá saindo do carro velho olha isso ó dá pra fazer um turma fazer um vídeo turpo no escape tão grande que o bagulho mano e aqui ó tá o o escapão de que vai ficar só o canal é só isso aqui ó sai de lá da turbina e aqui pra baixo já é embora bebê terminar bora rapaziada conseguiu tirar o danado em reta é essa equipe da tom que eu vou falar em tá doido sou agora só ligar que não já vai ver o barulho quem que vai lá ligar que eu tenho que ficar aqui para falar rapaziada não é precisa não eu levo carro para lavar tá suja mesmo perto sair direito em jacaré rapaziada e agora vai entrar ali eu não vou ficar até meio de longe e vai ver uma uma fumaceira na cara barulho vai vai biquenny olha nossa mano ó vai é fi Eu achei que ia ficar mais barulhento Ficou mais Mas Não ficou igual Aquela desgraceira, tá ligado Marquinhas, né, de comida Esse catalisador aqui Tá deixando o bagulho normal demais Tá com o abafador ali O original, né Então pra ficar o bagulho doido Pra fazer o barulho louco Eu tenho que comprar um Don Pipe Caramba, hein Vai negociar o preço desse treco Vamos ver se a molecada acha legal também De repente eles acham que é melhor o original Mas o Don Pipe era o meu sonho Vamos ver, vamos ver o que eles vão comentar O carro tá solcando Pra poder colocar o Don Pipe a gente tinha que tirar mesmo De qualquer jeito Então eu vou Pera aí que eu vou conversar com a rapaziada E aí, molecada? Comenta E agora? O que vocês achou? Nossa, que sombrancelhudo E aí, molecada? O que vocês achou? Fez bastante barulho? Não fez? Ficou igual tava? Ah, igual não ficou, né, Aspim? Não, igual não Ficou com mais barulho Creio eu que na hora das trocas de marcha Vai aumentar A hora de acelerar Mas eu ainda acho que o Don Pipe seria ideal, hein? Vamos colocar o Don Pipe Vamos arrancar essa parte aqui, ó E depois eu vou comprar uma Krapovic Pra colocar aqui Que é aquele bonitão Que lá fica top, hein? É, mano Aqui é só enfeite, na verdade, também, né? Mas, mano, deixamos o bagulho salcando Agora vamos sair lá pra rua E vamos ver como que vai ficar Vamos ver Se não ficar do meu agrado E vocês acharem que é legal, mano A gente mete um Don Pipe Nervoso aqui no carro E, mano, eu tô até pensando Depois que eu colocar o Don Pipe Em remapear o carro, tá ligado? Mapear, aumentar Quantos cavalos você acha que aumentaria? Olha o tamanho desse carro De 245 vai por quê, Aspim? Vai pra 240 cavalos aí Vai pra 290? Olha, rapaz Aí dá pra ganhar daquela em 8 do Renato, hein? Chefão vai ser difícil, hein? Mas, enfim, rapaziada Vamos agora dar um rolê com o carro E ver como ficou esse bagulho salcando Bom, rapaziada Eu já tô aqui na rua E é o seguinte, ó Eu jurava Vou pôr num neutro aqui, ó Segurar aqui, ó Ele parado Ficou com barulho Mano, ó Aumentou muito Muito barulho parado Só que andando, ó Vou mostrar pra vocês andando agora, ó Baixar aqui o freio de mão de novo Esperar o sinaleiro abrir Andando, eu achei que não aumentou muita coisa E eu achei que ficou até menos Você quer saber? Mas parado, acelerando a turbina Tipo, você sente bem mais a turbina Ficou bem bacana, ó Ó É Aumentou, não, aumentou, não Ô, louco Aumentou pra caramba Não tava assim, mano Tá reduzida, ó Ó Uh Ah, moleque Ai, caralho Ficou bom sim, mano Nossa, o turbina Dá pra escutar perfeito agora A rajada Mano, que sensacional Mano, vou chegar ali na casa agora Vou mostrar Ó Ó Ó o barulho da turbina, mano É, galera Realmente, ter um carro turbo É muito massa, tá ligado? É muito bom, mano Na moral, muito top demais Curti Valeu, Atomic Deixei um bagulho salcando Tô pensando em colocar o Don Pipe, tá? Não tem como a gente ficar andando assim Então eu tô conversando com ele Pra gente ver o valor, tá? Desse escape Ver como que faz Colocar ele e depois A gente vai ter que remapear de qualquer jeito Porque, mano Tá ligado, né, mano Eu dessa vez lá na casa Vou ser o primeiro E a I8 Do Renato Garcia É o meu chefão, mano Tá ligado? Vai ser o último carro Que eu vou pegar, tá? A gente vai pegar o autódromo Pra fazer Esses vídeos lá Então, assim Vai ser bem bacana E, mano Da hora BMW 428 Salcando E, mano Não vai ter como esticar muito Porque, velho Tá lotado de carro, mano Infelizmente Tá lotado Só vou chegar na casa agora E mostrar pra molecada Mano Que o bagulho ficou nervoso Ó, tá tendo até uma festinha aqui, ó Mas olha o bagulho, mano Olha Que delícia que ficou, mano Bora Bora pra casa Mostrar o bagulho pra rapaziada Bom, cheguei aqui E aí, seu Elton Ó, é uma missão aqui pra você Arrumar o meu controle Escuta esse barulho do carro É, do jeito que a molecada gosta Vai pra bosta Vou chamar ali, mano Vou chamar a molecada Infelizmente, viu o bagulho, ó Ó o bagulho, mano Cê é louco, velho Vem aqui, seus filhos da mãe Até que enfim vocês chegaram Tá peguendo com o Camaro? Tá vendo? Não precisei fazer não Cês já perceberam já Mano Deixa Deixa a gasolina, ó Não, não, não Deixa eu te perguntar Não Não Tá só o cano Só o cano O Don Pipe Eu tô vendo nesse vídeo ainda Se eu coloco Nossa Caralho Não, não é, mano Andando De verdade Deixa eu falar uma coisa aqui no seu vídeo O que? O que que nós vamos buscar aonde aqui? A peça da peça do meu carro Do carro da bomba? Eu vou desafiar essa bambu aqui Ó a vida da mãe Sai fofo Ó, e se eu falar pra vocês Barulho de biela Não, ó De verdade O barulho ficou muito bom E deixa eu falar uma coisa Que vocês não sabem Esse vídeo Gostoso, mano Esse vídeo aqui eu já tô gravando ele Obviamente Outro vídeo eu já gravei Eu gravei um vídeo Tirando um racha Com 350z do Renato E eu não ganhei Eu jurava que eu não ia ganhar Dei um cacete nele, mano Te juro por Deus Mas foi coisa linda Pois é, mano Só que ele remapeou agora Com 350z? Mano, rebentei Você é um dos primeiros ganhadores do Renato Foi, mano Eu comemorei pra cacete no vídeo Mas você não tá roubando O que? Ganhou, bate aí Ah Olha, o que que ele tá comendo Eu achei que ele ia mandar uma benção Uma benção Não, mano O primeiro carro dele Eu venci, mano Eu venci Hã? Dos pioneiros É, mano São os pioneiros Bom, ele tá ali, galera Inclusive tem um convidado aí, né, mano Que chegou na casa aí Mano, da hora de... Eu preciso ver um amigo aberto na chuva Eu pensei em andar na chuva Só que eu já lembrei Que cai água ali Ó, se cair água naquele... Lógico que cai água na chuva Saca plástico Legal, né? Não, mano Pra esconder alguma coisa ali dentro Não, mano O bagulho ficou legal, mano Quero mostrar pro Renato Que agora ele vai gostar Só que ele tá gravando Ele tá gravando Ah, ele tá gravando, ó Olha lá, ó Ó, é a primeira vez Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Primeira vez que eu vejo isso Olha lá O Renato gravando ali, ó Olha lá, moleque Olha lá, ó Tira a fotinha dele Ó, isso aí Você tem que tomar cuidado com isso aí, viu, bichinho Tá com o agulado com tudo, cara Tá com o agulado do nada Olha lá Eles são menos cuidadosos Tem que se andar com isso aí Você tá no mundo Renato Garcia aí, fi Ó, esse bagulho aí é tudo doido Olha pra as coisas Mas coitado filho, o Renato Tá trabalhando também É, galera Eu nem vou mostrar nada O Renato já Já tá até acostumado com isso aqui mesmo O importante é que a gente venceu o 350D dele, tá bom? O carro tá bem legal, tá bem bacana E eu acho que a gente vai colocar um Dompipe aqui, tá ligado? Eu acho, mano Creio eu que se der na minha cabeça eu já vou até amanhã Não vou nem esperar sair o vídeo De qualquer forma, mano, comente se você acha que eu devo instalar aqui, ó, um Dompipe E também fazer Coloca o remato e rebaixa o rodão Não, o rodão já tem, pai Não, mas... Não, 19? 22 Não, é feio E aí, bebê? Logo, logo vocês vão ser desafiados, viu? Cara, bonito Ó, sabe ver o turbo aqui, ó Ele zoou tanto quando ganhou a minha X1 Foda-se O próximo que vim, só pecar ele também Agora você vai dar pra onde você aqui, sabe por quê? Tá com aquele meio Pode pôr dois Qual o nome do carro agora mesmo? 245 cavalos turbo 300 cavalos turbo Isso aí, rapaz Enfim, mano Você curtiu esse vídeo deixando o meu carro solcando Deixa muito seu like Tamo junto Valeu, é nóis E... Espero o raio Vou desatenar a TV quando ele ficar pronto, hein? Não, mãe A hora que você quiser Coitado Perfeito Vem me dar bambu 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 Valeu Ai, pra bambu 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 E aí